Com raiva do presidente Jair Bolsonaro pelo fim da mamata, petistas tem sujado o outdoor do presidente Jair Bolsonaro em vários lugares no Brasil. Já esse patriota faz questão de limpar o outdoor novinho do presidente Jair Bolsonaro. Ele usou sua água mineral e até sua própria toalhinha para limpar aquela imagem. Assista o vídeo. E você, o que achou? Da atitude desse cidadão brasileiro patriota. Faria a mesma coisa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu gostaria de saber. Até a próxima. Tchau! É água mineral, é produto da natura. Oi! É tudo do primeiro aqui. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti